Tudo andando bem no normal Não fujo desse foco, não, não Curto minha vibe no som Esse é meu negócio, nego Hoje não é boas, ideias, o que que tem? Quem me limita é só o senhor A tua inveja não para o bonde que vem É pau no cu desfalador Parei de colar com neve sem visão Que fala que ama de faca na mão Ontem tava a pé, hoje de seis bocão Um salve pra sua mamba tá no coração Tudo de bom, meu desejo mal, hein Pega meu bom, cigarro de baile Um som batendo forte, não repare Um pouco dos graveiro e da Ferrari Pega visão, chega neném Pega apatia também Em busca dos milhão real Fogo nesse trem Tamo na missão, faturando com a Beste Sem ter desistência que só tem cabra da Beste Hoje não é boas, sem ter desistência que tem Quem me limita é só o senhor A tua inveja não para o bonde que vem É pau no cu desfalador Parei de colar com neve sem visão Que fala que ama de faca na mão Ontem tava a pé, hoje de seis bocão Um salve pra Ceilândia tá no coração Ultimamente eu tô andando tão calado Que o silêncio é a alma do negócio Mente brilhante, muita gente do seu lado Vai ficar foda, já começa a chover sócio Me distanciei, eu quero o mundo O cara voa baixo Eu quero tá em cima das nuvens Eu quero dizer que eu quero tudo Mas as vezes eu acho Que Deus fala com quem tá nas nuvens Tudo andando bem no normal Não fujo desse foco, não, não Curto minha vibe no som Esse é meu negócio, nego Hoje nós voa sem ter as o que que tem Quem me limita é seu senhor A tua inveja não para o bonde que vem É pau no cu desfalador Parei de colar com neve sem visão Que fala que ama de faca na mão Ontem tava a pé, hoje de seis bocão Um salve pra Samamba tá no coração Tchau! 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 Tchau!